Mestre Pastinha é meu mestre, meu pai, meu avô de capoeira. Mestre Pastinha é meu mestre, meu pai, meu avô de capoeira. Mestre Pastinha é meu mestre, meu pai, meu avô de capoeira. Mestre Pastinha é meu mestre, meu avô de capoeira. Mestre Pastinha é meu mestre, meu avô de capoeira. Mestre Pastinha é meu mestre, meu avô de capoeira. Dona Maria do Camboacá 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 Três de manhã da ligaça me chamando 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 Vá de boa, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Vá de boa, é de banhada, lima, já me chama Música 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 Música